Quinta-feira, dia de coluna de inovação aqui no Globo News em ponto e hoje o assunto é comércio eletrônico, que cresce no Brasil ano após ano com a ajuda, é claro, das redes sociais. E o segmento campeão de vendas é moda e vestuário, com 38% das transações. Só que esse crescimento todo também levanta a questão sobre o consumo consciente. Quem vai explicar isso pra gente, trazer todas as informações, é a Patrícia Travassos. Tudo bom, Júlia? Tudo, e você? Tudo jóia. Quer dizer que moda e vestuário é que bomba, mas o pessoal querendo saber a origem do que está comprando, né? Pois é, tem muito disso. E sabe o motivo pras redes sociais provocarem tanto esse aumento do consumo? São três os principais. O primeiro é, claro, a conveniência que você pode comprar sem sair de casa. Em segundo lugar, a facilidade com cada vez menos cliques você converte uma venda, uma compra, e às vezes até sem sair do ambiente da rede social. E em terceiro lugar, que eu achei surpreendente, é uma necessidade nova das pessoas estarem na moda sempre pra aparecerem bem nas redes sociais. Tudo se retroalimenta. Exatamente, e esse é o mote de uma campanha que a gente trouxe como exemplo, que quer levantar exatamente a discussão sobre o consumo consciente. É uma marca dinamarquesa que criou uma coleção virtual. Então, o que é que você faz? Escolhe uma roupa virtual, aplica na sua foto, com o direito a ajustar a modelagem e o tamanho pra ficar direitinho na foto e pra poder sair bem na rede social. E aí é só compartilhar. A origem dessa ideia surge de um dado que eles atribuem à McKinsey & Company, de um aumento de 60% nas vendas de roupas desde o nascimento das redes sociais. E a discussão é pra tentar reduzir o desperdício têxtil que vem aumentando ao longo desses últimos anos e tentar promover esse consumo consciente. Claro. Então, quer dizer, pessoas reais usando roupas virtuais. Mas a gente trouxe aqui também alguns exemplos de pessoas virtuais usando roupas reais. Você já viu umas celebridades digitais por aí nas suas redes sociais? Não, ixi, não vi não. Tô super desenformada, Patrícia. Me mostra. Olha só, a gente trouxe também dois exemplos. Essa daí é a Lil Miquela. A Lil Miquela tem nada menos do que 1 milhão e 600 mil seguidores. E ela é um avatar digital. Além da imagem perfeita que, pra qualquer desavisado, ela parece real, ela também tem personalidade. Então, ela se transformou também numa ativista LGBT, ela é musicista, ela tem uma personalidade. Tem uma pauta toda. Embora ela tenha nascido na Califórnia, ela se apresenta como brasileira americana. Essa daí é a Shudu Graham. Ela é a criação de um fotógrafo inglês. Ela tem 181 mil seguidores e chama muito a atenção pela perfeição das formas, as cores e tudo mais. E aí, tudo isso pra gente falar um pouco também da questão que... Quais são os limites entre o mundo real e o mundo virtual? Quando a gente olha mulheres assim, fazendo campanha de marcas, grandes marcas reais de moda, mas também quando a gente olha na internet e vê que nem mesmo aquilo que a gente posta representa totalmente a realidade, né? É, a gente tende a colocar o mundo mais feliz, né? Essa é a tendência das pessoas no geral. Mas quem que controla, quem que cria essas modelos artificiais? Então, hoje existem até a Lil Miquela, ela faz parte de uma agência digital de modelos. E aí, eles controlam isso. O fotógrafo, quando ele criou, ele não disse que ela não era de verdade. E aí, ele conta em entrevistas que ficou surpreso com o assédio em relação a entrevistas com ela que as pessoas queriam. E aí, ele ficou naquela situação, puxa, será que eu revelo o segredo? E aí, ele acabou revelando com medo até de perder, porque no fim das contas, elas ganham um cachê que é bem real. Imagino, a agência ganha, né? A agência é o fotógrafo. Pois é. Mas justo, criaram elas. Muito legal, Patrícia. Mas com tanto filtro, né? O que que não é irreal, virtual, digital hoje em dia, né? É, tudo se mistura. Obrigada, nos vemos quinta que vem. Até semana que vem, Júlia. Tchau, tchau.